A minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como sempre quis ver Enquanto o Senhor esteve por aqui Mostrando o melhor caminho a seguir Senhor, a minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como sempre quis ver Enquanto o Senhor esteve por aqui Mostrando o melhor caminho a seguir Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de Ti Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de Ti Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de Ti Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de Ti Cura-me, e serei curado Sarambi, e serei gerador Renova, Senhor, o altar de adoração Cura-me, e serei curado Sarambi, e serei gerador Renova, Senhor, o altar de adoração Eu preciso de Renovar 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 Cura-me, e serei curado Sarambi, e serei gerador Renova, Senhor, o altar de adoração Cura-me, e serei curado Sarambi, e serei gerador Renova, Senhor, o altar de adoração Eu preciso de Renovar 였a kunt down Ontario E serei gerador Calor de adoração E serei gerador Espросa plantada E serei gerador 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 E serei gerador